Você tem boniteza e a natureza Foi quem agiu assim Com esse zonho de índia E curare no corpo que é bem Brasil Tu é toda a Bahia A flor do mucambo da gente de cor Faz o amor confusão Numa misturação Bem bozeira, exoneira Que tem raça e tem tradição Quebra, machuca minha dor, nega, neguinha Tudo, tudinho, meu amorzinho Com essa boquinha vermelhinha Rasgadinha Que tem veneno como o quê? Conta tristeza e alegria pro seu bem Tudo que quer dizer Que você é diferente Dessa gente que finge querer Você tem boniteza e a natureza Foi quem agiu assim Com esse zonho de índia E curare no corpo que é bem Brasil Tu é toda a Bahia A flor do mucambo da gente de cor Faz o amor confusão Numa misturação Bem bozeira, bem bozeira, exoneira Que tem raça e tem tradição Quebra, machuca minha dor, nega, neguinha Tudo, tudinho, meu amorzinho Com essa boquinha vermelhinha Rasgadinha Que tem veneno como o quê? Conta tristeza e alegria pro seu bem Tudo que quer dizer Que você é diferente Dessa gente que finge querer O que você é diferente Dessa gente que finge querer